Lewis Hamilton e Charles Leclerc foram desclassificados do grande prêmio dos Estados Unidos e hoje nós vamos conversar do porquê isso aconteceu, o que levou a desclassificação desses dois pilotos e eu quero chamar aqui Thiago do Fórmula Brum. O Thiago tá aqui comigo sendo o nosso convidado de hoje, a gente tava até conversando aqui nos bastidores sobre a desclassificação de Lewis Hamilton, Charles Leclerc, os motivos para isso e claro, com todo o conhecimento que o Thiago tem sobre a parte técnica, nós vamos agora extrair o máximo possível dele para poder entender o que que aconteceu. Thiagão, prazer mais uma vez estar te recebendo aqui no Ressaca, é sempre uma honra te receber, sempre são excelentes conteúdos, o pessoal elogia muito e claro, já falando para o pessoal também, Fórmula Brum aí na descrição para você entrar assim que acabar esse vídeo, se inscrever e seguir para conteúdo de qualidade. Thiago, seja muito bem-vindo. Ah, eu te agradeço e é sempre bom essa parceria, essa sinergia aí do nosso canal, a gente contribui, se contribui lá e a gente, importante é que o público tenha a informação correta aí daquilo que aprecia que é da corrida de carro da Fórmula 1. Com certeza, com certeza, Thiagão. Bom, ontem por volta das quase 11 horas da noite eu fui pego de surpresa com a notícia da desclassificação do Hamilton e do Leclerc, porque acabou a corrida, fiz o vídeo e aí eu fui fazer minhas tarefas pessoais aqui, né? E então eu não estava acompanhando e tudo mais. E aí a gente até conversou ali rapidamente, falou ali rapidamente, por volta das 11 horas da noite. E aí eu quero começar com o seguinte, Thiago, o que aconteceu? Foi uma questão de regulamento técnico, algo objetivo, que não tem discussão, não é isso? É, não tem discussão porque é uma aferição matemática, de engenharia, a medição é feita, não tem o que discutir, tanto que no documento que foi emitido pela FIA, parece que na audiência a própria Mercedes e a Ferrari admitem que a aferição da FIA está correta, não tem como você correr disso. Isso não significa que Mercedes e Ferrari estão roubando, significa que a placa aferida, que é usada para tirar essa medida, não estava na medida regulamentar. E fazendo um parêntese aqui, que eu acho interessante a gente comentar, essa aferição é feita toda corrida de forma aleatória, a FIA pode fazer isso via regulamento, né? Ela pode pegar ali uns carros e ela fez isso com os quatro primeiros colocados, né? Ela fez isso com o Verstappen, passou normal, fez com o Norris, passou normal também. Na verdade o Leclerc não ficou em quarto, né? Mas o Leclerc também foi aferido e... então pegou ali o pessoal, o Hamilton e o Leclerc acabaram sendo pegos aí nesse problema. Então, Thiago, o que que acontece? A placa que foi aferida, a gente estava até conversando aqui, ela precisa estar com 10 milímetros, correto? Na hora da aferição? Essa placa, ela tem um nome chamado Jabroc. Como a gente tem no Brasil a nossa ABNT, Associação Brasileira de Novas Técnicas, existe uma norma técnica para fazer essa placa. Então, a Ferrari pode escolher um fornecedor, a McLaren outra, a Red Bull outra, mas na hora que você vai ver a composição, né? Igual quando você compra o teu fluido de freio lá para o teu carro, tem DOT 3, DOT 4, tem uma especificação técnica, ela tem que ter uma especificação técnica para ser igual para todo mundo. Então, ela tem 10 milímetros e ela tem que terminar com no mínimo 9 milímetros. Ela pode perder 1 milímetro de espessura. Então, qual é o objetivo disso? E é interessante que tem a ver com o nosso Ayrton Senna isso. Ela mede a altura regulamentar do carro, porque quando o carro sofre uma pressão aerodinâmica, ele oscila, né? Vai para baixo, vai para cima e tem que se manter numa altura regulamentar, numa altura fixa. E essa placa, ela foi adotada nos carros da Fórmula 1 a partir de 1994 e uma das razões disso é que uma das conjecturas que se faz para o acidente do Ayrton Senna, dentre as várias, desde as mais emocionadas, as mais técnicas, é que quando o Senna bateu com o assoalho do Williams no solo, há o colapso da pressão aerodinâmica, o carro não consegue extensar o volante, ele passa reto e bate na tamburela. Isso é uma das razões. Então, começou-se a colocar essa placa a partir dessa época para que pudesse haver uma altura regulamentar e preservar não só a segurança dos carros, mas também regimentar esse tipo de coisa. Então, essa placa, ela é medida após a corrida. Atualmente, ela é dividida em três partes. Por quê? Por questão de custos. Se a equipe lesionar essa placa durante um treino, o meio, ela tira só o meio e coloca ela ali. Então, ela é retirada e já entrando um pouquinho nesse assunto, antigamente ela tinha alguns pontos de aferição e a partir da diretiva técnica 39D23, que entrou em Singapura, ela passou a ter outros pontos de aferição no intuito de realmente regulamentar a flexão do assoalho. Aí a gente pode falar qual é a vantagem dessa flexão e como eles tentam escamotear isso um pouquinho mais para frente em nosso vídeo. É, e pegando esse gancho que você falou, inclusive, de flexão e tudo mais, também tem muito a ver essa questão do que aconteceu em Austin com uma pista que é um tanto quanto ondulada, é uma pista que não é planinha, perfeitinha, né? Aquela pista de videogame que a gente fala, né? Não é perfeitinha. E isso, que nem você falou no início, não significa que Ferrari e Mercedes necessariamente roubaram. Mas pode ter acontecido, não sei se você concorda comigo, mas pode ter acontecido de, pela falta de tempo de teste, por conta da sprint, você entra no parque fechado, eles terem colocado a configuração do carro um pouco diferente, um pouco mais baixa e raspando nesse solo acidentado, nessa pista acidentada de Austin e isso ter facilitado para a punição, você acha que pode ter tido também um pouquinho dessa influência do asfalto, dessa ondulação do asfalto de Austin? Com certeza, tem inclusive, é um dos motivos pelo qual a Red Bull não teve rendimento em Singapura, porque ela teve que aumentar a altura do carro em Singapura, porque Singapura também é bumping do mesmo jeito, acaba a corrida segunda-feira, passa ônibus lá. E a Austin tem tradicionalmente esse problema de solavanco e uma coisa interessante, uma das pessoas, um dos tipos de técnico que as equipes Fórmula 1 hoje contratam, inclusive da Red Bull é uma artista, ela faz relevos, né, artes em relevo, e ela faz isso e consegue transferir para o computador, para os testes de simulador, o relevo do asfalto de cada pista, justamente para ter o máximo de precisão no simulador, antes de ir para a corrida, dessa questão dos solavancos. Só que a Austin é uma incógnita, você de ano para ano muda alguma coisa, e tendo apenas um treino livre 1, veja bem, o carro entra em parque fechado a partir que ele sai do pit lane para a classificação, a partir daquele momento ele está em parque fechado. Como é feito o parque fechado? Antes do carro sair, o regulamento diz assim, a sheet of paper mesmo, uma folha de papel é entregue para a FIA dizendo qual é a altura, qual é toda a geometria do carro, cambagem, alinhamento, convergência, divergência, não pode mudar a partir de então. Então, as equipes não tiveram em Austin tempo, como num treino livre 2, 3, para fazer modificações. A partir de sexta-feira, eles já estavam em parque fechado. E isso é aquilo que a própria Mercedes coloca no comunicado, não dá tempo de ajustar e aí aquela placa sofre um desgaste natural. O grande ponto aqui para o torcedor da Mercedes, da McLaren, da Red Bull, é entender. Tá bom, nós entendemos que a placa é a ferição, foi isso, isso é um pouco óbvio. Mas por que a Mercedes está tentando descer a altura do carro? Por que ela não conseguiu andar na altura regulamentar? O quanto que isso tem a ver com o conceito dominante da Red Bull, geometria de suspensão e tudo mais? Eu tenho falado um pouco sobre isso lá nas lives do canal, nos vídeos do canal, o pessoal está começando a entender, porque é um tecniquês que a gente tem que explicar de forma simples. Mas é interessante que isso já revela coisas para 24, coisas que esses carros estão fazendo. Então, por isso que eu enfatizo. O documento que diz que a Mercedes admite o erro, não é uma admissão de culpa, é uma admissão de erro. Não significa que eles estão trapaceando, significa que eles estão tentando ir por um caminho, fizeram atualização desse assoalho, mas o circuito de Austin revelou que não está conciliando essa altura de andada do assoalho com a geometria de suspensão. Ah, não, perfeito. É, realmente. Inclusive, é um detalhe curioso que eu estava até lendo agora há pouco. No Azerbaijão desse ano, a Alpine decidiu largar o Ocon do Pitch justamente para poder quebrar o parque fechado, ajustar a suspensão, para que ele não tivesse problema com a prancha, com a aferição da prancha no final da corrida, que foi o que aconteceu agora com o Mercedes e Ferrari, no caso de Hamilton e Leclerc. E só te interrompendo um pouco, foi o que aconteceu com o Aston Martin e com o Haas, né? Na Haas não, a Aston Martin e qual foi a outra equipe que também os dois carros trocaram? Foi a... Foi agora em Austin, foi a Haas também. Em Austin, a Haas. Então, aí largaram do pit lane, quer dizer, não deu certo o acerto, muda tudo, paga a punição sair do pit lane, porque está na situação de parque fechado. E tem muito a ver com isso, com a questão do assoalho. E complementando, em Singapura, a Red Bull precisou levantar a altura do carro, isso comprometeu o desempenho do assoalho, só que você levanta a altura do carro, você tem que fazer outra coisa, você tem que amolecer a suspensão, para que na pressão aerodinâmica ele volte para a altura de andada. Aí eles se descasaram naquele circuito, não acertaram o setup, isso é um outro papo, mas tem a ver com isso que você está falando, de proteger a altura regulamentar, que é a ferida para essa placa. Sim, e esse negócio da suspensão é interessante, porque nesse regulamento que nós temos desde o ano passado, uma das reclamações dos pilotos é da suspensão mais rígida, né, que ficou mais rígida nesse regulamento, os carros andam muito próximos ao solo, mais próximos do que nos regulamentos anteriores, por conta do efeito solo, então a chance de você ficar batendo esse assoalho é maior, já que o carro está rígido, ele não está fazendo aquele movimento de sobe e desce, quando amolece a suspensão, né, então a pista está assim, mas o carro está passando aqui reto, ele não está assim junto da pista, né. Então, você diz que não entende da parte técnica, mas a explicação que você deu está corretíssima, e isso é assim, você traduziu uma linguagem técnica, que é o que eu tento fazer, isso se chama Heid Height, lembra da sandália Heider, né, então, R-I-D Height, Height, H-E-T, de altura, então, é uma tradução livre, que seria altura de andada, uma tradução meio grosseira, para explicar o seguinte, isso aí que você está falando, o carro, ele está numa altura mínima, mas ele não oscila tanto para cima e para baixo, e isso que é o grande detalhe do RB19, ele consegue andar com assoalho mais paralelo ao solo, a tocada do carro dessa maneira, otimizando o máximo, e Mercedes, Ferrari e McLaren estão tentando ir nesse caminho, com um porém, a geometria de suspensão da McLaren, dianteira, é pull rod, igual a da Red Bull, já a Ferrari e Mercedes é push rod, então, é difícil você ir caminhar com esse chassis, vamos ver o que eles vão fazer para 24, mas a procura de Ferrari e McLaren, de abaixar a altura de andada do carro, é isso, é de tentar andar numa otimização desse assoalho, então, por isso que eu entendo que eles estão procurando o caminho de acertar, só que o evento de Austin não significa trapaça, significa uma tentativa, né, o que eu pontuo, só encerrando essa parte, é o seguinte, o pessoal vai mais no emocionado de dizer que está roubando, está roubando a favor da FIA, está roubando a favor da Red Bull, está roubando a favor da Mercedes, a própria admissão da Mercedes de que, sim, a altura está errada e a aferição da FI está correta, demonstra que não há uma deliberada intenção da FIA de roubar a favor da Red Bull, então, quem curte essa coisa técnica, para entender o que está acontecendo com a sua Mercedes do coração, McLaren do coração, Ferrari do coração, Red Bull do coração, é entender isso para compreender o que vocês estão assistindo. Sim, e é interessante isso, porque, por exemplo, a Aston Martin teve problema com o Vettel, no GP da Hungria, que ele termina em segundo, e ali por conta do combustível, não quer dizer que a equipe estava roubando e nem que a FIA está querendo prejudicar, é porque existe um regulamento técnico que você precisa deixar um mínimo ali para a aferição e não tinha na época, né? E aí, nesse caso da suspensão, Thiago, talvez agora, em Austin, antes de a gente entrar no mérito até das diretivas, como elas estão influenciando diretamente isso, mas talvez o que aconteceu em Austin já seja um indicativo para a Mercedes e para a Ferrari de que eles vão ter que mudar a sua geometria de suspensão, porque se eles querem ir para um conceito Red Bull de chassi, eles vão precisar mudar a suspensão para tudo funcionar uniforme, você não concorda comigo? Porque a suspensão tem um papel primordial nesse regulamento. Então, porque se fosse apenas, você falou certo, se fosse apenas o assoalho, porque a ênfase desse regulamento é o efeito solo gerado pelo assoalho, mas se fosse apenas o assoalho, bastava copiar, mas não é só isso, você tem que integrar esse assoalho com todo o carro e isso parte pela suspensão. Então, esse é o grande detalhe do RB19, ele ser dominante. E a grande luta das equipes é isso, eles tentam, às vezes, quando não dá para mexer a suspensão traseira, porque ela é integrada com a transmissão, mexer no difusor para gerar um pouco de downforce, eles tentam outros caminhos, mas trabalhar... Olha só, quer ver uma informação que vocês vão aferir se eu estou falando verdade ou não? Então, Mônaco 2023, quando o James Ellison volta para a Mercedes, qual é a mudança que ele faz no carro? Todo mundo falava do zero-pode, foi feito lá o zero-pode, mas a grande mudança que ele fez foi na geometria de suspensão do W14, virando o tal do W14D, colocando uma coisa chamada anti-dive, mexendo com a parte da frente do carro. Então, a grande procura dos engenheiros vai pela essa parte da suspensão. Então, o que vocês estão assistindo em Austin? É uma tentativa da Mercedes, da Ferrari, de ir nesse caminho do conceito Red Bull. Perfeito, perfeito. Então, no caso da... a gente já viu essa questão da suspensão, entendeu que existe uma necessidade de mudança da suspensão, tem a questão da prancha, dela estar batendo no chão, desgastando, etc. Mas o que tem a ver, Tiago, para a gente compreender aqui, como as mudanças podem ser, entre aspas, cumulativas na Fórmula 1 e trazer algum tipo de dano, de alguma coisa, algum resultado lá na frente. A diretiva técnica que foi introduzida no ano passado, a DT39, a famosa DT39, foi colocada na Bélgica sobre a flexão do assoalho. Nós falávamos sobre isso durante muito tempo aqui, nós falamos, você falando no seu canal, a gente falando aqui, a gente conversou em rede social, Twitter, etc., falando sobre isso. Nós temos uma mudança importante para a Fórmula 1, que muda completamente até mesmo a ordem de forças. A Ferrari sofre muito com aquela mudança, a Mercedes também. Nesse ano, nós tivemos mais uma vez na DT39 de Singapura, como você disse, uma mudança também relacionada também à questão de assoalho, que influencia diretamente em prancha e tudo mais. Eu quero te fazer uma pergunta que eu nem fiz para você enquanto a gente estava conversando fora do ar aqui. Você acredita que, se não tivesse acontecido a mudança de Singapura, Mercedes e Ferrari não teriam tido esse problema em Austin? Ou eu estou falando uma besteira muito grande? Não, daria para a gente verificar isso com bastante precisão, porque o Joe Bauer, que é o diretor técnico, quando ele emite o documento dizendo que encontrou uma parte da placa irregular de acordo com a medida, ele especifica, e quem mexe um pouquinho com o CAD, sabe que ele fala de X, Y, Z, está falando de eixos daquela peça para você identificar numa vista explodida da peça. Então, se formos olhar o que ele escreveu e comparar com qual é aquela região da peça, nós saberíamos exatamente em qual região da placa ele está se referindo. E aí, depois, a gente teria que fazer o cruzamento dessa informação com a diretiva técnica. Porque o que a diretiva técnica 39 de Singapura 23 fez? Ela já existe há muito tempo, tanto que, na verdade, ele é 39.1, 39.2, 39.3, essa é a 39.22, referindo-se ao assoalho flexível. Então, o que ela fez em Singapura? Ela aumentou outros pontos de aferição do assoalho para tentar regulamentar mais essa questão da altura. Então, casando com o que o Joe Bauer encontrou em Mercedes e Ferrari, com os pontos de aferição antes e depois em Singapura, teríamos, sim, condição de ver se essa aferição foi na região que antes não era pedida ou era pedida. Eu, sinceramente, não tinha feito essa verificação, mas é perfeitamente possível desfazer. Basta pegar o documento lá que eles emitem no site da FIA. Aliás, o site da FIA, os documentos, os pontos, os regulamentos, é o terror dos emocionados lá no Fórmula 1, porque eu mostro ao vivo na tela o que é e quebra muitas ilusões, né? Mas é perfeitamente possível de verificar. E aí, assim, aí a gente teria, sim, como responder que foi especificamente a diretiva técnica de Singapura, agora bateu em Austin, casado também com o fato de pouco tempo de treino livre para acertar a altura do carro, chegaremos a essa conclusão dessa pergunta aí. Interessante. Então, as coisas realmente, o que é feito lá atrás, influencia diretamente ou pode influenciar diretamente o que é feito agora, né? E a Mercedes, inclusive, com essa atualização de Assoalho, pelo menos a primeira impressão foi muito boa, né? Mesmo tendo esse problema agora da desclassificação, eu acho que a primeira impressão deles foi muito boa e eles já devem ter um caminho muito bom para seguir para 2024 e, querendo ou não, com essa diretiva acabou pegando um pouco. Em termos do Hamilton, especificamente, o fato de mudar muito a confiança dele com o carro. A grande preocupação do Hamilton é que ele não conseguia atacar as curvas sem perceber que a traseira do carro ia sair. O que eu fiz até uma pontuação lá no Fórmula 1 foi o seguinte, o setor 3 de Austin, você via, por exemplo, o Hamilton muito contra-esterçando ainda, apesar do desempenho desse Assoalho. Quando eu fiz a live, eu falei, ó, o lugar onde nós vamos ver se esse Assoalho funcionou ou não é no finalzinho do setor 1 e no início do setor 2. Porque o finalzinho do setor 1, a Austin é propositadamente feita imitando alguns outros circuitos, como Silverstone, os S de Suzuka, setor 3, húngaro ringue. Ali, quando o carro vai fazendo S para um lado e para o outro, ele aderna muito para o lado e para o outro e você vai ver ali, ali é o lugar de ver, o Assoalho funcionou ou não. E o melhor trecho da Mercedes em Austin era exatamente esse trecho. Então, o Assoalho funciona. O problema é que no setor 3, se você olha um board, tem muito contra-esterço do Hamilton e tem muito contra-esterço do Russell. Brigam muito com o carro. Eles ainda brigam muito com o carro. O que é o setor 3 de Austin? São curvas de média para baixa velocidade, onde a influência aerodinâmica do Assoalho, porque você está em uma velocidade menor, está gerando menos downforce, é mais a geometria do carro que influencia. E ali, quem sobressaía, Red Bull. O Verstappen, inclusive, fazia um esterço que, se você olhar depois nos highlights da F1, observa como todo mundo vai mais por fora e o Verstappen vai mais por dentro. Ele encurta a pista. Então, isso é típico de um carro que está com uma geometria de expressão muito mais na mão, que ele esterça. Quando você faz um pouquinho mais abundante, você está encurtando a pista. É como se você está diminuindo o caminho. Parece que você está lento, mas você está cortando o caminho. Então, há uma vantagem ainda e há um trabalho que a Mercedes ainda tem que fazer, apesar desse acessuário parecer que deu certo. Então, eles têm que trabalhar a altura do carro, têm que trabalhar a suspensão, têm que trabalhar isso tudo para esse acessuário começar a caminhar no caminho direito. Esse acessuário não é irregular. Isso é uma coisa muito importante a gente dizer. Esse acessuário não é irregular. O que foi irregular foi a altura com que o carro andou. E talvez, se eles andarem um pouco mais alto, pode ser que esse acessuário funcione ou não. Isso que eles vão ter que testar no México, no Brasil, quando eles tiverem mais tempo de treinar. A gente está falando de milímetros, literalmente. Não, milímetros, literalmente. A altura é em milímetros. É assim, a altura, por exemplo, o carro de 22, 23 foi aumentado em 15 milímetros. É pouca coisa. É muito pouca coisa. Mas faz total influência nessa height, nessa altura de andado do carro. Com certeza. Porque é a geração da zona de baixa pressão, é o vortex lateral, uma série de outras coisas. Eu quero, Thiago, para a gente ir caminhando para o fim aqui, eu vou sair um pouquinho do tema. Eu vou aproveitar que você está aqui e te fazer uma pergunta. Não sei se você vai saber responder. Que é o seguinte, a Ferrari também foi pega nisso aí, o Leclerc no caso. E a gente estava reparando que o Leclerc estava conseguindo ter uma vantagem muito boa na atração. Nas saídas de curva, principalmente as curvas mais lentas. Ele conseguia sair muito bem. Isso já estava havendo na sexta-feira, estava havendo no sábado também, no comparativo da volta de classificação. A Ferrari não teve atualização de assoalho nem nada para esse grande prêmio. E foi só uma questão de altura mesmo que eles escolheram ali para poder correr em Austin. Nesse caso, considerando que eles têm uma suspensão diferente da Red Bull, que não teve atualização de assoalho nem nada. Você acha que essa boa tração da Ferrari está relacionada necessariamente a um bom ajuste do carro? Ou foi mais uma questão de pilotagem do Leclerc que sacrificava a entrada para ter uma saída melhor? Poderia ser sacrificar a entrada para ter uma saída melhor. Você falou bem. Isso a gente teria que abrir lá a telemetria, que é uma coisa que até que eu faço lá no canal, para observar isso. Como que você verificaria isso? Você verificaria o uso do acelerador, se ele está tirando o pé antes, pegando algum outro piloto de referência que fez a melhor tempo. Como, por exemplo, sei lá, o Verstappen ou alguém que está andando na frente. Seria uma maneira de verificar se o estilo de pilotagem do Leclerc influenciou para matar a entrada, para favorecer a saída. Tração. Específicamente tração. Existem aí três formas de você mexer uma saída boa de curva. Vamos falar de duas que não têm a ver com a suspensão. Primeiro, o deployment. O uso da bateria. Você pode programar o uso da bateria para que, no momento de baixa rotação e marchas mais baixas, você joga a potência da parte elétrica para o carro, naqueles cotovelos da curva 1, se não me engano, é curva 14 lá em cima, ele sair, ele fazer uma saída mais lançada. Isso é uma maneira. Inclusive, se faz muito isso para preservar a degradação dos pneus, para que seja uma arrancada mais suave, não comprometendo tanto a tração traseira. A segunda maneira de fazer isso, sem mexer com a suspensão, é a relação de marcha. A relação de marcha, no entanto, tem que ser anunciada pelo regulamento no início da temporada. As equipes fazem o máximo para tentar ter uma relação de marcha, o máximo perfeito para os 20 varadas, etapas do campeonato, que isso é muito difícil. E a compensação disso eles fazem no mapa de motor. E o mapa de motor também tem que ser aprovado pela FIA, porque pode escamotear um controle de tração, você soltar a marcha um pouquinho mais fraco, para o carro distracionar menos. Tem que olhar isso. Seriam duas maneiras de fazer tração sem mexer com a suspensão. Agora, o que poderia ter sido feito nesse carro da Ferrari que influenciou na placa é que outra maneira de você ter tração é amolecer a suspensão. Porque o carro, por exemplo, na chuva você faz isso, para o carro tracionar melhor, então o chassi copia melhor o asfalto na hora da baixa, quando você dá o pé, ele traciona melhor. Por exemplo, quando você tem uma suspensão muito enrijecida, você transfere mais energia para o pneu. Então você pode reparar que às vezes você vai subir uma ladeira com paralelipípedo molhado, e a suspensão é muito dura, e o carro ele patina. Quando você tem uma suspensão um pouco mais amolecida, ele sobe com mais facilidade. Por isso que os fusquinhos às vezes dão uns paus nos Hilux, que estão com a suspensão mais dura, mesmo numa subida. Então, tem umas coisas assim que dá para fazer. É, isso acontece. O Uno, né, passando todo mundo. Já viu que o Uno sobe, porque ela está mais acordada, porque o cara vai na maciota, enquanto o outro está descarregando potência, então ele patina. Então dá para se fazer isso com suspensão. E aí, casando essa informação com o que aconteceu com a Ferrari, eu poderia dizer que, sim, a Ferrari andou com o carro um pouco mais baixo, amolecendo um pouco mais essa suspensão, e aí você teria essa forma de aferição. Eu sei que tem imagens que o pessoal utiliza, que ilustram, mas não explicam porque são aferições milimétricas. Mas se você quiser, no olho, olhar um pouco, o ponto de frenagem, no ponto de frenagem nos cotovelos, você olha a altura do carro. Se você tiver a oportunidade de ver a câmera, você vai ver o carro numa altura. E quando você pega um S de alta, você vai ver o carro todo sentado no chão. Se o carro oscila muito isso, é uma suspensão muito mais macia do que dura. Realmente, a suspensão faz muita diferença, ainda mais nesse regulamento de Fórmula 1. Tiago, tem mais alguma coisa que você considera relevante para esse assunto, das pranchas, da desclassificação, do regulamento? Ou a gente já pincelou os principais pontos aqui? Acho que é importante explicar a diretiva técnica 39 na questão da flexão do assoalho e como isso tem relação com essa placa Jabró, que é essa placa de madeira de aferição. Bom, a suspeita que as equipes têm é que o assoalho, a placa está colocada embaixo do assoalho, o assoalho flexiona para dentro na hora que essa placa bate no chão. Ou seja, ela tem que ter, no mínimo, 10 milímetros, tem que ter um milímetro de desgaste. Quando ela bate no chão, algumas equipes suspeitam que os times têm colocado o assoalho flexível e quando essa placa bate, ela dá uma entrada e volta. Então, ela não gasta. E essa suspeita começou a haver quando a Red Bull, que tem essa capacidade de andar bem baixo, naquelas capotadas que o Pérez dava, aparecia a placa toda suja, escura, enquanto a dos outros estavam mais limpas. Então, começou uma conjectura sobre isso. Só que, olhando a maneira correta de aferir como a FIA faz, não existe nada de ilegal no carro da Red Bull. Então, há uma pressão em cima disso. Aí vem a diretiva técnica 39 de Singapura falando o seguinte, então, vamos aferir agora em vários outros pontos, não aqueles seis que a gente tinha antes. Aí começa a ter mais pontos de aferição. E existe um lobby para 2024, porque essa placa é dividida em três partes, eles querem botar a placa interiça. Por que a placa interiça? Porque ela prejudica mais essa flexão, tentando preservar mais ainda essa regra. É uma briga de engenheiros, é uma briga de projetistas. E o meu conselho para quem é fã de cada equipe, cada piloto, é não entrar num debate emocionado sobre isso, mas procurar entender esses detalhes técnicos, porque Fórmula 1 é um esporte técnico. E aí você entender a genialidade, a maestria desses caras, tentando encontrar detalhes de performance no carro e explorando áreas cinzentas, que não necessariamente significa que o carro está ilegal. Perfeito, perfeito. É isso. Inclusive, para quem gosta de área técnica, mais uma vez, Fórmula Brum é o local que você deve, não é que você talvez, não, você deve entrar no Fórmula Brum. Inclusive, teremos live hoje ainda, né, Thiago? A gente está gravando isso aqui de manhã, mas você tem live. Minhas lives são meio-dia, de segunda a sexta-feira, meio-dia e 20 horas, eu dou uma parada aqui no trabalho, faço uma live meio-dia, e 20 horas da noite também dou uma parada no trabalho, faço uma live aqui. Assim, a gente procura enfatizar essa parte mais técnica, explicar o tecniquês da coisa, né, para o pessoal começar a curtir um pouco mais essa área, e aí o pessoal tem curtido um pouco. De vez em quando eu me meto em umas polêmicas, quando eu falei que a diretiva técnica não era a razão da queda de performance da Red Bull em Singapura, aí o pessoal foi lá, você vai quebrar a cara, você vai ter que chegar na segunda-feira e pedir desculpa para todo mundo, aí esse pessoal sumiu, eles não apareceram mais no canal quando acabou que em Suzuka o Red Bull andou normal. É, porque foi uma coincidência, né, de ter sido justamente em Singapura ali. Mas, Thiago, muito obrigado, como sempre, um prazer e dando uma luz aqui para a gente no que está acontecendo, no que está pegando nessa parte técnica, no regulamento, tudo que vai influenciando a Fórmula 1 nos seus bastidores, que muitas vezes não chega ao público geral. E eu sou um exemplo disso, eu sou só uma pessoa comum que gosta de Fórmula 1 e vem aqui na internet falar. E você acaba ajudando muito a gente a entender o que está rolando. Muito obrigado. Mas você explicou bem a parte técnica, eu só complementei aqui, você pegou o caminho direito e eu tenho que testemunhar que tudo você procura trazer de conteúdo aqui, você procura aferir e verificar direito antes de falar. Mas é porque eu também passei a acompanhar o Fórmula 1, eu aprendo muita coisa também. O legal é isso, eu aprendo muita coisa também aqui. Eu acho que esse é o ponto principal. Mas é isso. Então, Thiago, muito obrigado. Como você disse, tem as lives acontecendo meio-dia e também às 20 horas para o pessoal de segunda a sexta acompanhar. Pode falar também, fica à vontade para falar sobre os seus outros projetos também, aí que a gente encerra. A gente está tentando fazer uns outros canais também. Eu tenho carros antigos aqui que eu mexo no carro para reformar. Eu tenho uns canais de game que eu estou trazendo o pessoal para ver se eu faço um simulador de corrida, umas coisas assim. Mas o canal, felizmente, está monetizado, mas não vivo de YouTube. Então, eu tenho que trabalhar em outras áreas para poder funcionar as coisas. Então, na medida do tempo correto, a gente vai fazer uns projetos aí de uns carros legais aí. Não, sensacional. Então, é isso, pessoal. O link para o Fórmula Brum vai estar aí na descrição. Lá você vai ter muito mais conteúdo com o Thiago. Você pode também, lá nas lives, estar participando com ele diretamente. Eu assisto gravado, porque é justamente o horário que eu estou aqui resolvendo algumas outras coisas. Mas eu assisto gravado. Mas, de vez em quando, também eu dou um oi ali no pessoal ali no chat para dar também uma participada. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado a você que assistiu. Não esqueça de se inscrever, ativar o sininho, tanto aqui quanto lá no Fórmula Brum também. E também já fazendo aquele jabazinho. Se você quer comprar também um jogo aí, você gosta de jogar, você quer comprar, tem a Instant Gaming aí na descrição com o preço mais acessível. Grande abraço, Thiago. Grande abraço para todo mundo. Não, grande abraço. Valeu e falou. Quase que eu mando dois abraços aqui. Valeu e falou. Um abraço.